Chegando mais no final de ano, vamos dar utilidade para aquele champanhe velho que sempre sobra no final da geladeira. Então, como a tradição do ano novo pular sete ondas, vamos fazer o drink dos sete goles. Para isso a gente vai usar, logicamente, um champanhe ou espumante que tiver em sua casa, um licor de pêssego, vodka e pêssego em calda, gelo e só. Para começar, a gente vai macerar dois pedaços de pêssego na coqueteleira ou em alguma coisa que você tiver que possa macerar. Você pode pegar qualquer pilão, esse aqui é um macerador dentado, do kit que eu já falei que eu comprei, mas pode usar qualquer coisa para macerar. Isso aqui está me dando uma surda. Agora foi. Estou ligado que isso vai renderzeira. Soca, ressoca, soca, soca. E é por isso, soca, 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 soca. Depois de macerar, essa taça, como não é de bom tom, igual a taça de martinho, colocar gelo, a gente vai colocar umas pedrinhas de gelo aqui, para ir gelando a taça. Acho que é o suficiente. Agora a gente vai colocar 25 ml de licor de pêssego. Mais um churinho. Mais 25 ml de vodka. Gelo na coqueteleira. A gente tá com a coqueteleira. E bate até o gelo quebrar, como sempre. E bate até o gelo quebrar, como sempre. O tapinha para abrir. Agora a gente vai tirar o gelo que tá na taça, colocar em qualquer outro lugar. Vamos usar o coador, para não passar muito bagaço, nem pedaço de... A taça. Vamos colocar mais ou menos metade da taça. A outra metade, a gente vai completar com espumante. Caiu mais fora do que dentro, né? Tá bom. Agora a gente dá só uma mexidinha de leve. Vou colocar o fundo da colher, porque a boca da taça é pequena. É um drink fácil de fazer. Vou colocar no zoom para vocês verem isso como ficar. Agora eu vou experimentar, né? Ver como ficou. Sete goles. Na cara de puta de iga que mata, velho. Apesar de muito fácil de fazer, ficou um drink muito, mas muito gostoso. O espumante dá o tom gaseificado e o pêssego, o docinho de sempre, fica bem gostoso. É isso. Feliz ano novo para todo mundo. Siga nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Então é isso. Feliz ano novo. Até ano que vem. Com mais receita nova. Com mais vídeos novos. E se possível, vamos melhorar cada vez mais. Abraço. Até a próxima. Corta. Para 18. Até a próxima. Corta para 18. Achou que era 18, parceiro?